Jó, capítulo 36, verso 7 Dos justos não tiram os seus olhos. Aleluia! Você pode dizer, mas será que isso aplica para mim? Será que eu sou justo? Porque eu ainda tenho esse pecado que eu estou lidando, essa situação na minha vida, eu estou tentando corrigir. Será que isso aplica para mim? Mas a Bíblia diz, se você recebeu Jesus, o sangue de Jesus te cobre. E quando Deus olha o do céu e olha para você, Ele não olha mais só você, Ele olha Jesus. Ele olha a pureza e a justiça de Deus na sua vida. E isso que a Bíblia fala no próprio nome de Deus é Jeová Tisitkenu, que significa Deus, a minha justiça. Então, o que eu quero dizer para vocês hoje, se você recebeu Jesus, você está coberto pelo sangue de Jesus, hoje você se veste pela justiça dEle, e você é um homem ou uma mulher justa. Verso, continuando aqui, os justos, isso é você, dos justos, você, Deus não tira os seus olhos. Antes, quando os reis no trono, os assenta para sempre, e assim são exaltados. Deus exalta você, Ele coloca você em posição de honra. Mas, verso 8, e se estão presos em grilhões, e amarrados com cordas de aflição, então lhes faz saber a obra deles, e as suas transgressões, porquanto prevaleceram nelas. Então, o que isso significa? Sabe, nós sabemos que todos nós passamos por provas, por situações, simplesmente aflições que Deus está provando a gente, que a gente passa, acabou e sai do outro lado. Aprovado, em nome de Jesus, se respondemos certos. Mas, às vezes, também existem certas situações que talvez eu e você, por decisões que fizemos, ou decisões que tomamos, ou coisas que fizemos, e aqui fala de transgressões, em verso 10, diz que Ele revela isso aos seus ouvidos, para que ensinam, e lhes diz que se convertam da maldade. ou essa palavra é iniquidade. O que isso significa? Eu não estou dizendo que toda vez que você passa por uma aflição, é porque você fez uma coisa errada. Às vezes, é simplesmente um teste, uma prova que você está passando. Mas, às vezes, realmente, a gente responde de uma forma errada, a gente toma uma decisão errada, a gente faz uma coisa em iniquidade, e significa o quê? a falta de ser regido, de lei, ou seja, a gente pode tomar a própria decisão, baseado no nosso próprio desejo, o que eu quero dizer, ao invés de Deus. Mas, se tiver uma coisa assim, que está te afligindo, que tem deixado você preso numa situação, Deus prometeu que Ele vai te revelar. Deus prometeu que Ele vai te mostrar, sabe, as suas obras, as transgressões, as iniquidades, uma decisão errada que você fez, e Ele revela isso aos seus ouvidos, Então, para te ensinar, Ele diz para você converter daquela iniquidade, aquela decisão, segundo o seu próprio desejo que você tomou. Então, verso 11, se ouviram e o serviram, acabarão seus dias em bem. A minha Bíblia em inglês diz, acabarão seus dias em prosperidade, e os seus anos em delícias. Meus amigos, temos uma promessa. Mesmo fazendo aquilo que é errado, mesmo se eu faço uma coisa errada que me coloque numa situação, que eu estou preso em aflições, Deus prometeu, eu vou falar para você, vou revelar para você, eu vou te ensinar como sair disso. E você, meu amigo, você tem essa promessa. E se você obedecer o que Deus está te falando, e você responde a correção do Senhor, a promessa é, acabarão seus dias em prosperidade, e seus anos em delícias. Senhor, meu Deus, seu orto, a decisão de ver Legenda por Sônia Ruberti